Galera, estou indo agora conhecer um local que me passaram Deixa eu ver se estão chegando perto É sobre uma criança Sobre uma criança Poxa, vocês viram o que eu vi? Eu vi uma pessoa do outro lado da rua Deixa eu pegar aqui no celular É como lá é iluminado Porque aqui tem lanterna Eu vi uma pessoa andando com a cabeça abaixo Ué? Mas eu vi ela Cacete, meu pé Porcaria Quem viu, deixa no comentário Eu vi uma pessoa aqui Andando com a cabeça abaixo, cabelo bem longo Um cabelo branco Estranho Eu jurava que eu vi Estranho Eu juro que eu vi Caramba, viu Galera, será que era uma alma penada? Olha, eu senti um calafrio quando eu passei por aquilo lá que eu vi Meu Deus Só pode ser uma alma penada Não pode Deixa no comentário, galera O que vocês acham que era aquilo Apesar que Galera, foi bem aqui, ó Bem próximo aqui Que tem um parquinho Que é a lenda que eu quero procurar pra vocês Uma história que aconteceu A triste de uma criança Que ela foi empurrada por outra criança Que ela acabou perdendo a sua vida aqui, ó E é bem ali Só que tem umas pessoas ali Então Aqui tem que vir de madrugada O pessoal fala assim Na rodovagem de madrugada Aqui tem gente que vê uma criança Que vê uma criança brincando ali Naquele parquinho, galera Sempre aquela criança tá ali Brincando no parquinho ali, ó Mas eu vou vir mais de noite Porque tem gente lá, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó Lá tem gente lá Então eu vou deixar pra vir mais de noite Eu vou lá pra casa agora Eu vou pra minha casa Porque Eu vou voltar aqui mais a noite Tá Vou voltar mais aqui mais a noite Mas eu vi Eu vi Eu não tô cego Nossa, senti uma mão passando aqui em mim Meu Deus Credo Galera, muitas pessoas falam assim Tem vídeos meus Que a entidade A alma penada Aparece na câmera Mas eu não vejo Então tem certo tipo de espírito Que não aparece pra gente Vocês não assistem filme de terror Filme de espírito Que tem dentro das casas Que eles precisam usar câmeras Com um sensor térmico Assim pra pegar Pra identificar Às vezes Usam um estilo de De microfone Pra captar um áudio Do negócio respirando Mas caramba Eu senti alguma coisa Passando a mão em mim assim, ó Carinha, viu Mas que coisa, viu Tô da hora Passar a mão aí Tô entrando até na contramão Carinha Galera, eu vou parar o carro ali Que eu tô Sem querer Eu tive que entrar na contramão Aqui, ó Não, não tô na contramão, não Mas solta Pera lá Pera lá, galera Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu tirar minha dúvida Todo mundo fala Rodolfo, quando você Sentir alguma coisa Grava Então eu vou ligar minha câmera E vou ver se tem alguma coisa Que é de mim Vocês viram? Tem alguma coisa dentro do meu carro Mas eu não tô vendo ela Eu consigo ver pelo celular Aqui, ó Eu consigo ver pelo celular Olha lá Tem alguma coisa dentro do meu carro E parece ser aquela mulher Ó Mas eu não tô vendo ela A olho nu Mas eu consigo ver Pela câmera do celular Meu Deus, o que eu vou fazer? Olha no meu coração Olha aqui, ó Olha isso Ali, ó Vocês estão conseguindo ver? Ó Pela câmera do celular Dá pra ver, ó Eu não tô vendo nada, ó E na câmera do celular Tem alguma pessoa dentro do meu carro Nossa, eu vou Eu vou mandar pro Valdir Ah, o Valdir tá trabalhando O que eu vou fazer? O Valdir tá trabalhando Vou tentar ligar pro Valdir Eu vou tentar ligar pro Valdir aqui Ô, Valdir Você pode me atender, cara? Aí, galera Tá Ué Já saiu? Poxa Eu não tô vendo nada aqui na tela do celular Será que é porque é ligação do WhatsApp? Deixa eu sair daqui Deixa eu colocar na câmera normal Câmera de vídeo Ué Ué, não tem ninguém aqui Ué Mas, galera Eu não vi Pela câmera do celular Só que eu tô conseguindo ver Mas, ela tava aqui Meu Deus Será que aconteceu aqui? Ó, tem um cara saindo lá no meio do mato Ó Tem um cara lá saindo no meio do mato Ali, ali Eu acho que ele vai subir pra cá Eu ia até perguntar pra ele Se ele não viu alguma pessoa correndo aqui Sei lá Se ele viu algum espírito Galera, eu vou embora daqui É a última ocasião Ó, o Valdir tá ligando Atende Olha, ele não tá funcionando Ô, o Valdir Ô, Valdir Olha, não tá funcionando direito Será que tá dando problema até aqui? Ó, o Valdir tá atendendo Mas, cadê o Valdir aparecendo aqui? Meu Deus Tem alguma coisa acontecendo Valdir do céu Nem te conto O que que entrou dentro do meu carro Preciso falar com você urgente, cara Cara, uma mulher Nem te conto O que que entrou dentro do meu carro Valdir Eu vi uma pessoa andando na rua E do nada sumiu Do nada sumiu E eu fui ver Tinha alguma coisa relando No meu ombro Né Eu parei o carro, tudo Tipo, né E fui ver pela câmera do celular Tinha uma pessoa sentada no banco de trás Só consegui ver pela câmera do celular O que aconteceu? Galera, eu vou embora Vou embora e falar com o Valdir em casa Caramba, velho Deixa eu parar aqui e falar com ele Rapidinho Valdir Eu vi uma pessoa andando na rua E do nada sumiu Ele tá mandando um áudio Larga o carro aí, mano Tá comendo perigo, sai daí Não, mas ela saiu dentro do carro, cara Eu tô indo embora, velho Depois a gente se fala Depois eu explico melhor Eu vou te mostrar o vídeo Eu vou te mostrar a gravação Galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui E vou lá agora Pra ver isso aí Beleza? Deixa o like aí Caramba, velho Nossa, eu sou perseguido por essas coisas